Olha só, depois de fortes chuvas, um trecho da BR-010 lá em Irituia ficou comprometido. O asfalto cedeu de ponta a outra, causando tumulto e a interdição ali na área. É o que a gente vai ver agora. Olá a todos que acompanham o Jornal Cultura, segunda edição. O trecho do quilômetro 305 da BR-010 em Irituia, no nordeste paraense, foi interditado após uma cratera se abrir e a pista ter se rompido de uma ponta a outra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia foi impactada pelas fortes chuvas que caem na região. Os agentes federais recomendaram as seguintes rotas alternativas. No sentido Ananideu, a Mãe do Rio, o condutor deve ir pela PA-483 na alça viária, seguir pela PA-140, acessar a PA-252, passando por Concórdia do Pará, e continuar até o quilômetro 272 da BR-010 em Mãe do Rio. Sobre a infraestrutura da área, o DENIT informou que a pista está devidamente sinalizada e que equipes estão no local para dar início aos trabalhos de reconstrução da via. Gilmar Preti, para o Jornal Cultura.